Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town. Eu sei que deveria ser Oni, mas infelizmente o Oni foi atualizado, tá? Então os mods estão meio bugados ainda, mas já já voltam ao normal e a série de Oni volta a correr normalmente aí, tá? Não é porque eu quero não, tá? É padrão às 6 horas ser o episódio de Oni. Só que como foi atualizado, bem quando eu comecei a base nova, então fugiu aí do meu controle isso aí, beleza? Como eu falei, eu ia esperar juntar as moedas vermelhas no episódio passado, então agora a gente já pode dar aquele upgrade aqui. 1. Agora liberou a farmácia, então eu posso fazer mais entregas nas casas e aumentou a quantidade de casas, eu posso fazer mais 4 casas. Então por enquanto, só para aumentar a minha população, eu estou meio perdido aqui no mouse. Por enquanto, só para aumentar a minha população, eu vou meter aqui umas casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vou aumentar o nível das casas o máximo que eu puder. Que é nível 4, né? Com isso vai me dar muita população, porque a gente vai precisar dessa população para trabalhar agora com a parte do ferro e aqui essa fazendinha aqui, né? Então no episódio passado eu construí aqui esse laguinho aqui, para autoalimentar as fazendas com água, tá? Só que chegou uma informação importante aí para mim, que na época que eu jogava não era possível, tá? Então agora é possível fazer isso aqui, ó. Colocar um poço aqui. Agora é possível fazer isso aqui, ó. Colocar um poço aqui, coloca uma esteira aqui e aí o poço alimenta automaticamente a fazenda para ela alimentar, é, aguar, né? Jogar água no... No solo. E aí vai aumentar a minha produtividade dessa fazenda aqui. Fazer isso aqui. Tá? Um poço só o suficiente. Eu posso até pôr mais um aqui do lado aqui. Só que isso não era possível antes, tá? Antigamente só o colono conseguia tirar a água daqui de dentro, tá? Quanto a essas duas fazendas aqui, tem um detalhezinho. Pode ver que eu coloquei já uma madeirinha aqui, por quê? Porque agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar as fazendas em cima da água aqui, ó. Diretamente em cima da água. Dessa forma eu não vou perder nada de terreno. Então eu vou movimentar isso aqui para cá. E vou movimentar isso aqui para cá, ó. Eles estão em cima da água, ó. Tá vendo? E conseguem pegar todo o material, toda a água que está abaixo. Eles conseguem utilizar sem perder nenhuma área em volta de plantio. Tá? Então, eu queria pegar esse episódio aqui para mexer com a parte dessa fazenda aqui. Só que a gente precisa focar na parte da produção dessa madeira aqui, ó. Da placa de madeira reforçada. Para fazer ela tem que ter a oficina. Só que ela não é tão simples assim de ser feita, tá? Aqui, por exemplo, eu estou produzindo aqui as placas de madeira. Então o que eu vou fazer? Deixa eu colocar para pesquisar mineração antes que eu esqueça. Mineração. Eu acho que eu vou pôr para pesquisar o remédio primeiro. Porque aí eu depois já vou fazer as entregas do remédio. Então eu vou pesquisar o remédio primeiro. E me avisaram que aqui eu tinha... Eu deixei travado aqui, né? E é verdade mesmo. Tá travado aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Peraí que é para copiar isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Eu tenho que colocar mais um de altura aqui. Então para isso eu tenho que pôr ainda aqui um arco. E isso vai me proporcionar agora fazer... Isto. Isto. Tirar isso aqui. Isto. Na verdade eu acho que não precisava dessa altura toda não, viu? Não precisava disso tudo não. Quer ver? Vamos fazer direitinho aqui. Eu só tinha que ter colocado um arco ali em cima. Tira tudo isso aqui. Opa. Tira isso aqui. Esse aqui fica. É só tirar este aqui e pôr um arco aqui em cima. Que aí passa. Agora é certeza que passa. E aí puxa para cá agora. Traz para cá. E esse aqui traz para cá. Certo? Só que parou de pegar. Porque não tem ninguém aqui. Vou colocar aqui uns... Vou colocar 10 logo. Para abastecer bem isso aqui. Depois a gente tira se precisar. Aí agora eu vou voltar a produzir papel para valer. Só faltou o agarrador aqui, né? BG, agarrador. Pumba. Papel aqui, papel aqui. Eu estou segurando o scroll do mouse. Por isso que toda hora dá essa... Beleza? Vai entrar madeira aqui. Vai entrar... Agora está passando a madeira ali por baixo. Oh, Marcelo. E aí quando eu encher essa outra aqui, aí vai passar a levar madeira para aquela terceira lá. Então agora a gente tem uma produção de papel praticamente incessante. Bom, vamos lá. Vamos mexer com essas placas reforçadas aí que a gente vai precisar muito delas. Aqui eu já estou produzindo a barra de metal. Então eu vou precisar da oficina para produzir a placa. Só que tem um detalhe na produção da placa. Ela precisa de várias coisas. Então eu vou colocar essa oficina... Aqui assim. Vou fazer mais um celeiro. Para cá. Aqui eu vou pôr para produzir prego. Então eu vou fazer aqui... Isto aqui. Vou colocar um agarrador aqui. Deixa eu dar uma pausa. Porque senão ele vai agarrar a placa de metal. E vou filtrar aqui para prego. Prego. Ok. E vou colocar aqui para fabricar prego também. Vou deixar fabricando as duas coisas no mesmo lugar. Vou aumentar a quantidade de gente trabalhando aqui agora. Porque eu aumentei a produção. Então vou aumentar a quantidade de gente. E aí vou fazer o seguinte agora. Vou trazer o prego para cá. Opa. Copiei o negócio errado. Caramba. Aí. Pronto. Trazer as barras para cá agora. E trazer o prego para cá. Vamos selecionar aqui a receita de placa reforçada. Essa aqui. Ela vai uma madeira, um lingote e dois pregos. Então a produção de lingote tem que ser maior para a produção dessas madeiras. E depois, claro, vai para o celeiro para a gente poder utilizar. Então isso aqui vem para cá. Isso aqui vem para cá. E falta madeira aqui agora. Eu não tenho madeira aqui próximo. Na verdade, tem aqui, né? Como é que eu poderia... Se eu colocar um florestador aqui, eu vou ter que pôr gente para trabalhar. Mas levar para lá madeira manualmente é muito longe. Então é melhor pôr um florestador mesmo. A quantidade de florestador não tem problema. O problema é a quantidade de gente que você vai pôr para trabalhar no florestador, tá? Eu acho que eu vou pôr aqui que é que eu consigo pegar mais madeira. E eu consigo levar com calha até lá. Não consigo? Acho que sim. Vai colher madeira. Vamos virar isso aqui. Lembra que eu falei, né? Sempre deixem produzindo calha por causa disso. Copia aqui essa calha. Essa calha vai vir por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. E por aqui. Aqui parou porque é uma curva, tá? Então você tem que retirar aqui e construir de novo. Assim, ó. Pera aí. Aqui. Aí. Pronto. Coloquei quantos trabalhando aqui? Só um tá bom. Ah, droga. Pera aí. É placa de madeira, tá? Então tem que fazer mais um... Mais um aqui. Mais um... Uma serreleria. Vamos remover isso aqui. Tá? Quando você remove assim, vai pra... Vai pra dentro do seu armazém, tá? Você remove, vai pra dentro do seu armazém direto. Lá pra casa principal. Imposto dois aqui. Esse aqui vai produzir placas de madeira. Sem parar. E aqui. Eu vou puxar a placa de madeira pra cá. Nice. E aí eu começo a produção da minha placa de madeira reforçada. Tá? Como eu falei, essas produções, elas são feitas dessa forma mesmo, tá? Não tem jeito. Pelo menos inicial aqui. Não adianta você querer ficar tentando fazer... Perfeitinho, não. Onde as coisas vão ficar. Porque é meio... É mais complicado se você fizer isso, tá? Deixa eu colocar mais gente no florestador. Porque gasta duas madeiras. Vamos ver como é que vai ficar aqui a produção. É, na verdade eu tenho que pôr mais gente aqui. A produção aqui tá... Tava ok. Tirar um daqui. Vamos ver... Dezesseis, dezessete... Vai entupir? Acho que não, hein? Aí, acho que a produção ficou constante. Treze. É, não ficou constante não. Vai cair. Vai faltar. Então vamos pôr mais um aqui. Pronto. Três lá. E dois aqui. Perfeito. Ó, minha felicidade chegou em cem. Então eu tô com setenta por cento de produção. Perfeito. Tô pesquisando... Remédio. E isso pede que eu faça uma farmácia. Só que aqui cada vez eu tô me apertando mais aqui, né? Nas entregas aqui. Cada vez eu tô me apertando mais. É... Pra eu continuar entregando tábua aqui. Porque a tábua tá me fornecendo bastante... Muita gente aqui. Três a gente sabe que é o suficiente. Tirar essa produção de madeira daqui. Pra eu colocar o remédio agora, né? Movimentar isso aqui, ó. Movimentar pra... Pra cá logo. Movimentar pra cá. Pera aí que tem que colocar o contrário, né? Não pode pôr a saída na calha. Aí. Essa calha aqui agora... Encaixa aqui. Isso aqui eu vou tirar tudo. Isso aqui eu vou tirar também. Vamos fazer aqui a farmácia. Aqui. E por enquanto eu preciso entregar a madeira aqui. Senão para minha produção de moeda vermelha, né? Aí, boa. Ok. Por que que eu pesquiso e tô precisando de remédio? Porque tem erva aqui, ó. Então eu vou usar essas ervas aqui pra produção de remédio. Que faz, se eu não me engano, na cozinha. Se eu não me engano, faz na cozinha. Ah, tá. Tá parando minha produção de pão aqui, ó. Por causa disso, ó. Eu tenho que mudar esse agarrador aqui pra puxar só pão. E este outro agarrador aqui pra puxar só o suco. Sumo de frutas. Beleza. Parou aqui porque acabou madeira. Ah, filha da mãe. Este cara aqui pode puxar madeira, né? Deixa eu colocar aqui pra... Colocar um agarrador aqui. Este agarrador vai filtrar tronco de madeira, né? Lenha. Ok. E aqui eu vou puxar. Pô, meu filho. O que você tá fazendo? É a calha, pô. Daqui pra cá e daqui pra cá. Ah, você tá de sacanagem que eu fiz isso. Droga. Deixa eu tirar aqui agora. Essa maçã vai pro meu armazém. Tá? Não perde. Pode ficar tranquilo. Isso vem pra cá. Isso vem pra cá. E agora isso aqui também pega madeira. Pronto. Aí, vou botar produzir pão agora. Nice. Aí. Tava parada a minha produção de pão. Acho que eu já tô produzindo agora as madeiras que eu preciso, né? Ó, já tenho 40 já da madeira. Por que que eu fiz a placa de madeira reforçada? Pra eu poder, enfim... Cadê? Pra eu poder, enfim, construir aqui o... Cadê? A loja de máquinas. Assim. E aqui na loja de máquinas eu posso começar a fabricar roda de ferro, engrenagem. Que isso aqui eu uso pra fazer as minhas linhas de ferro. E a esteira de ferro. Aí terminou a pesquisa do remédio. Muito bom. Vou pesquisar, vou fazer... Botar pra fabricar aqui umas rodas de ferro, pelo menos por enquanto. Deixa eu fazer um celeiro aqui. O que que precisa mesmo? Pior que precisava da barra, né? Precisava de duas barras. E eu coloquei essa parte aqui, ó. Eu posso puxar direto pra lá? Posso? Tá? Ah, Marcelo, como é que eu faço pra puxar a barra de ferro pra lá? Você tem que fazer um andame. Até três de altura puxa. Então um, dois... Se eu colocar isso aqui, três. Né? Pelo menos era assim. Não sei se mudou agora. Vamos ver. Vamos conferir aqui agora. Isso aqui vai puxar pra cá. Se eu pôr um agarrador ali e mostrar uma interrogação é porque não puxa. Ah, puxa. Tá vendo? Puxou normal. Então eu tenho que trazer isso aqui pra cá. Como é que eu faço isso? Sem movimentar muita coisa aqui. Eu vou construir aqui. Poderia só movimentar isso aqui um bloco pra baixo, né? Me ajudaria bastante. Movimentar isso aqui pra cá. E aí eu posso fazer de novo aqui, ó. Um, dois... Um arco aqui. E um arco aqui. E aí eu consigo agora puxar essa esteira. Em linha reta pra cá. E pra cá. Mas, olha aí. Já começando a tomar pinta de fábrica mesmo, ó. Vai entrar o material lá. E começa a produção da rodinha. Só que eu tenho que colocar aqui um agarrador. Tá vendo? São tantos processos. Que, tipo, às vezes as pessoas acham assim. Ah, mas o jogo é muito simples. Que não sei o quê. Mano, não é. E esqueci de... Ah, Marcelo. Muito bom. Tem que filtrar aqui só pra lingote. Vamos limpar agora aqui. Eu tenho que... Pra limpar isso aqui eu tenho que fazer isso. Tira aqui, tira aqui, aqui e aqui. Copia a esteira. E faz isso. Certo? E aqui eu já comecei a estocar roda de ferro. Com a roda de ferro eu já posso fazer, acho que é a caravana. É isso mesmo? Trabalhadores... Caravana, ó. Nunca usei, tá? É a primeira vez que eu tô usando. Vou descobrir agora como ela funciona e o que que... E quanto ela... Quanto ela vale. Quanto ela consegue puxar. Ela vai tirar o peixe cru daqui. E vai entregar no mercado. Quanto? Nossa! Caramba, é muito bom! Mano do céu, é muito bom! Isso aqui já era. Isso aqui não serve mais pra nada. Sai pra lá, lixo! Lixo! Pera aí, agora eu vou conseguir entregar pera também. Nossa! Mano, muito bom isso aqui. Caramba, a caravana é muito forte. Ela é cara também, né? Não é barata não. Tira daqui e entrega aqui no mercado. Nossa, mano! Muito da hora! Então o que eu vou fazer? É... Eu vou começar a fritar peixe, né? Eu precisaria de... Caramba, pior que... Ficou ruim aqui agora pra fazer porque eu não tenho... Tem carvão aqui, ó. Hum... Isso é bom. Quer ver? Colocar uma cozinha aqui. Trabalhar com duas caravanas. Pior que eu acho que elas não passam por aqui por baixo, ó. Teria que aumentar um pouco mais. Isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Aumentar mais um. De tamanho aqui pro lado. Aí. E agora eu... Assim. E agora eu consigo fazer... Isso aqui, ó. Aí. Vamos lá. Aqui eu vou fritar peixe. Peixe cozido. Eu coloquei pra pesquisar. Não coloquei, mano. Esqueci mineração. Peixe cozido. Só que eu preciso de alguém aqui pra... Abastecer aqui com carvão. Infelizmente tem que deixar alguém aqui. E eu vou fazer mais uma caravana. Na verdade aqui eu acho que nem precisava ser caravana. Acho que é meio... É... É over, né? Cadê aqui? Trabalhadores. Caravana. Nossa, a caravana é muito boa, mano. Fiquei... Apaixonado pela caravana. E eu já posso fazer barco também, não posso? Ah, tem que pesquisar. Peraí. Peraí. Selecionar receita. Construção de barcos. Isso aqui é rápido. Construção de barco é rapidinho. É barato e rápido. Aí, já tô fabricando o peixe. Isso tem que chegar até o mercado. E aí eu vou ter que pôr mais uma caravana, né? Trabalhadores. Caravana. Aqui. Pega o peixe. Entrega no mercado. Ah, filha da mãe. Boa. Que sacanagem isso aqui. Se eu colocar uma rampinha aqui, eu acho que ela pega daqui, ó. Quer ver? Põe um chãozinho aqui. Pronto. Aí eu acho que ela vai pegar daqui agora. Nice. Aí, ó. E essa aqui tá meio perdida, né? Por que ela tá passando por aqui? É mais rápido por aqui? Por aqui? Virou uma zona de caravana agora aqui, mas ficou legal. Gostei da caravana. Nunca tinha experimentado. Bom, eu acho que já dá pra começar a produção, então, da linha ferra e aqui de metal. Eu consigo produzir a engrenagem aqui também e produzir a linha tudo no mesmo lugar. É meio demorado, mas ela é muito boa. A linha ferra e a de metal é muito boa. Então, vale a pena. Então, eu vou começar a produzir engrenagem também e começar a produzir linha ferra. Então, são duas engrenagens, quatro placas de ferro e uma linha ferra de pano. Onde é que tá minhas linhas ferra de pano? Tão aqui, ó. Tão aqui, não tão? Qual seria o jeito mais fácil de eu entregar? Mano, agora eu vou ter que entregar de caravana, né? Porque a caravana é muito boa. Eu poderia entregar com a própria... Mas será que eu tenho o suficiente? Duzentas chapas de madeira? É porque aí a caravana não precisa esperar ficar indo e voltando, né? Eu faria uma ponte aqui, ó. E ela teria acesso direto a essa parte aqui. Deixa eu ver. Peraí. Assim, ó. Mano, a caravana é muito boa. Isso aqui vem até aqui. Isso aqui vem até aqui. Onde é que elas estão? Tão aqui, ó. Ih, devia ter aumentado o nível disso aqui pra produzir mais. Mais, mais, mais. Isso. Construir, trabalhadores, caravana. Não precisa ter pressa. Isso aqui entrega aqui. Deixa eu ver quantas ele tá carregando. Beleza. Dá pra dar upgrade? Não, não dá. Vai entregar ali. Isso aqui não precisa ter muita pressa, não. Mas eu gosto de fazer a ruazinha. Carregou. Só que vai entregar aqui nesse celeiro aqui, né? Eu acho que já tem roda o suficiente. Eu vou parar de fabricar a roda. Tira a roda. Depois, se precisar, eu faço mais. E aí eu vou deixar só na engrenagem e na linha ferra de metal. E aí eu vou começar já... Só que eu tenho que pôr mais gente pra trabalhar aqui, né? Isso aqui tá muito lento. Aí, agora melhorou. Então eu já tenho linha ferra de metal aqui. Eu já tenho. Que no caso é esteira, né? Que eles traduziram errado. Mas tudo bem. Como é que tá a pesquisa do barco? Tá na metade. Muito bom. Gostei mesmo da caravana. Acho que eu vou até mudar aqui, ó. Vou tirar isso aqui. E fazer a ponte do jeito que eu queria ter feito. Com três de tamanho. Nossa, então vale a pena, viu? Ruxar a caravana. Vale a pena. Peraí aqui. Aqui. Na verdade aqui não era pra ter tirado, né? Aqui eu coloco um arco aqui. Opa. Aê. Pronto. Tira isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Tira isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Pronto. 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 Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Nice. E agora uma caravana. Aqui. Que vai trazer o bloco de pedra e vai entregar aqui. Opa. Alô, caravana. Bloco de pedra daqui pra cá. Ela espera carregar tudo? Ah, da hora. Ela não sai. A outra sai, né? Não. Ela saiu sim. Saiu com um bloco só. Que miséria. Precisa mais gente trabalhando aqui, ó. Tá devagar isso aqui. Precisa da mina, né? Precisa da mina pra começar a puxar pedra pra valer aqui. Eu não tô conseguindo manter a quantidade de pedra que precisa. E esses caras aqui, eles tão trabalhando tudo errado. Pega daqui e traz pra cá. E você... Traz pra cá. Caminhozinho aqui pra ele ficar mais rápido. Aí. Aí, beleza. Ok. Eu ia mexer com a fazenda nesse episódio, mas apareceu várias coisas pra ir fazendo, né? Coisas importantes. Então eu já tenho, já agora... Comecei a produzir já... O que aconteceu aqui? Por que que tá parado? Tem prego, tem tábua, o suficiente. Aqui fabrica madeira. A madeira vem pra cá. Aqui fabrica prego. E aqui fabrica... Cadê? Tá faltando um aqui. Esse aqui tá o prego. Ah! Claro, né? Boa, Marcelo. Coloca um agarrador aqui. Puxando pra cá. E traz pra cá os lingotes. Caramba, que vacilo, hein? Que vacilo. Ah, eu deveria ter visto isso já, né? Se eu demolir isso aqui, se eu não me engano, ele vai pra outro lugar. Mas como ele já tá cheio de prego, o que eu vou fazer? Eu vou trazer só ele pra cá. E vou construir outro armazém aqui, ó. Pronto. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí sim, agora sim, no próximo episódio a gente vai mexer com as fazendas. Valeu! Tinha muito ajuste pra fazer, né? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho